Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Fernando França e hoje eu tô aqui numa Estrada 2022 para realizar o procedimento de programação das chaves utilizando o faz mais, cabo multi e soldando os pontos de solda no BC. Bora lá ver esse vídeo. Bom pessoal, já estou aqui dentro da Estrada, tem uma chave aqui que não está programada, não funciona o telecomando e também ela não libera partida. Uma coisa muito importante, reparem que quando a chave não está programada a luz do code fica acesa direto. Então é um indício que a chave não está programada e não está funcionando. Vamos retirar o BC, fazer o procedimento de solda e apresentar essa chave para o carro. Bora lá! Para retirá-la, precisamos de uma chave Philips média, descer o BC e desconectar os conectores que eu alimento. Bom pessoal, agora com o BC em mãos, estou aqui na minha bancada, vou apresentar as ferramentas que são necessárias para a gente fazer esse procedimento. Claro, o faz mais, cabo multi, os cabos de solda já separei as cores que vamos utilizar, um celular para a gente conectar com o faz mais. E aqui, para a gente desmontar o BC, duas chaves de fenda, a chave que eu vou apresentar depois, uma escova para limpeza, álcool isopropílico, estanho e um ferro de solda. O primeiro passo é a gente desmontar o BC. Então vamos lá! Com muito cuidado, para não danificar a peça, a gente precisa desmontar o BC. Essa é a BC desmontada. Então, o próximo passo é a gente localizar os pontos de solda. Agora nesse segundo passo, vamos realizar a solda dos fios na placa do BC. Para isso, a gente precisa abrir o aplicativo e encontrar o manual para saber os pontos exatos onde a gente tem que fazer a solda. Já estou com o meu aplicativo conectado no faz mais, então eu vou em selecionar novo, funções especiais, Fiat, estrada de 2020 a 2022, BC Continental. O software aqui, ele já está liberado para mim. No canto superior direito, tem um botão Info, onde a gente tem o manual completo. Clico em OK. Preciso de internet para acessar esse manual. Como ele já estava aberto aqui para mim, abriu rapidamente. Reparem aqui que o manual é bem detalhado. Temos hoje duas versões de placas. E para essa da estrada, a gente vai usar essa mais abaixo. Tem alguns pontos aí diferentes do Uno e do Mobi. Também informa aqui o lado do chicote aqui do cabo multi que a gente vai utilizar, né? Vamos utilizar o lado vermelho. E os fios que a gente precisa. São sete fiozinhos. E a gente vai fazer a solda. Então é só dar um zoom aqui e ver quais os pontos necessários. Interessante a gente colocar a placa na mesma posição para a gente saber os pontos que a gente vai utilizar corretamente e não ter nenhum engano. Uma dica. Adicionar um pouco de estanho nos pontos que a gente vai fazer essa solda. Pronto. Realizamos a solda dos fios na placa. Vale ressaltar, pessoal, que isso aqui é um trabalho bem detalhado. Então você tem que ter uma bancada bem limpa e bastante tempo e calma para poder fazer isso aqui e verificar se não ficou nenhum fio encostando no outro. Após isso, vamos conectar no próximo passo aqui o cabo multi. E o cabo multi não faz mais para a gente realizar o procedimento para a programação da chave. Agora com os cabos soldados e o cabo multi aqui, vamos realizar o procedimento de conexão com o faz mais e a placa do BC. Como vimos no manual, vamos utilizar o lado vermelho. Então, vamos pegar as cores referentes a cada fio que soldamos aqui na placa. Feita essa conexão, agora vamos conectar o cabo multi no faz mais. Agora aqui no aplicativo, vamos realizar os procedimentos. Você entrar em leitura. Verificando conexão, já identificou o ID do MPC, do microprocessador. Agora está lendo o arquivo. Realizando o backup. Bom, nesse momento a gente vai salvar o arquivo original do BC na memória do telefone. Muito importante, se você refizer este procedimento, seja com outro BC ou com esse mesmo, lembrar de alterar o nome e nunca salvar em cima do arquivo original. Então, eu vou criar um novo. Estrada. Cliente. X 2022. Bom, reparem aqui que ele já leu os IDs das chaves que estão programadas nesse BC e que ele tem apenas duas posições de memória, duas posições de chave para programar. Como essa chave aqui não está programada no BC, vou ter que apagar as chaves que já estão programadas. Então, vou entrar aqui em programar chave. Clico em executar. Ele vai fazer a leitura novamente. Deseja realizar o backup novamente? Vou clicar em não porque eu já fiz o backup. Reparem que na primeira vez que eu fiz o backup, ele nem dá a opção para eu não salvar. Então, por segurança, sempre vai salvar um arquivo. Neste caso, como eu já tenho, vou clicar em não. E a mensagem que aparece ali embaixo é o BC lotado. Necessário apagar as chaves para continuar. Deseja apagar as chaves programadas? Eu clico em sim. Posicione o transponder PCF7939MA4A virgem na antena ou telecomando. Também a gente pode gravar o comando ou um PCF7939MA. No meu caso aqui, vou posicionar a chave com o telecomando. Clico em sim. Lendo o transponder. Deseja programar outro transponder? No meu caso aqui, não. Então, não tem outra chave. Quero só gravar essa. Clico em não. Gravando memória. Então, neste momento, ele editou o arquivo dentro do faz mais. E agora está jogando o arquivo, salvando o arquivo para dentro do microprocessador do BC. Procedimento finalizado com sucesso. Então, o próximo passo agora é a gente retirar os fios de solda, limpar a placa e devolver-la para o carro. Depois de realizado o procedimento de programação da nova chave, vamos retirar os fios de solda e desconectar o cabo multi do faz mais. Então, já não vou utilizar mais o aplicativo. Vou retirar o cabo multi. Com muito cuidado também, vamos retirar os fios que soldamos aqui. Muito importante, pessoal, é ver se não ficou nenhuma bolinha de solda ou algum curto aqui na placa. Então, vamos limpá-la. Para dar um bom acabamento, eu passo um pouco de álcool isopropílico com uma escova. E agora é só montar na caixa do BC. Está feita a nossa programação. Agora, o próximo passo é a gente montar o BC no carro e testar a nova chave. Bora lá para o carro. É isso aí. Agora, a gente já montou o BC no local com a chave programada. Já tenho ela aqui. Vamos testar o telecomando. Aciona a trava. Vamos testar a chave. Vamos testar a chave. Libera a partida. Procedimento finalizado com sucesso. Um dado muito importante. Reparem que a luz... Deixa eu desligar e ligar de novo. Reparem que a luz do cold, ela não acende. O cadeadinho não acende em hipótese alguma. Então, quando está programado, ela nem acende e apaga. Ela fica diretamente apagada. Este foi o procedimento de programação da estrada 2022, utilizando Faz Mais. Curta este vídeo, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal da Gamarra e fique por dentro de todas as novidades. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.